Drugovic é destaque e fica entre os mais rápidos no teste da Fórmula E, mesmo abandonando o teste mais cedo. Equipe Reiss entra com processo contra seu ex-chefe de equipe, o Gunther Steiner. Temos também primeiras informações de atualizações na Mercedes W15 e Scuderia Ferrari ou da Mercedes, duas pessoas importantes da equipe alemã. Vamos trazer neste vídeo as principais notícias do mundo da Fórmula 1 desta segunda-feira. E bora começar esse vídeo falando que Gunther Steiner processou a equipe Reiss, só que agora é a vez da Reiss processar o seu ex-chefe de equipe. É, chumbo trocado não dói, hein? Poucos dias depois de ter sido revelado que Steiner estava processando a equipe Reiss por não pagar algumas taxas que ele alega serem devidas, descobriu-se que a Reiss, por sua vez, entrou com uma ação legal na Califórnia contra o Gunther Steiner. Em documentos arquivados no Distrito Central da Califórnia, a Reiss afirma que Steiner e sua editora Tang Speed Press agiram ilegalmente publicando imagens sem consentimento da Reiss em um livro que o Steiner escreveu, chamado Survive to Drive. Só para se ter uma ideia, Steiner vendeu mais de 150 mil livros com ganho estimado em 4 milhões e meio de dólares. E nesse livro, a Reiss alega que Steiner usou imagens da Reiss sem o consentimento da equipe. É, não sabemos aonde vai chegar esse processo, mas vamos ficar atentos aqui. E qualquer novidade, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. E tivemos, nesta segunda-feira, o teste de jovens pilotos, pilotos novatos, na Fórmula E, e com a presença do Felipe Drogovic, do Caio Collet e do Enzo Fittipaldi. Felipe Drogovic participou dos testes pilotando o carro da Maserati, Fittipaldi da Jaguar e Caio Collet o da Nissan. E assim como na primeira vez que participou dos testes, Drogovic foi destaque, ficando entre os mais rápidos. Na sessão da manhã, Drogovic foi o segundo mais rápido, ficando sete centésimos atrás do tempo do Robert Schweitzman, que liderou os testes, enquanto Caio Collet foi o nono mais rápido e Enzo Fittipaldi foi o décimo terceiro. Já na sessão da tarde, Drogovic teve um problema na sua Maserati e precisou abandonar, saindo mais cedo, mas mesmo assim conseguiu fazer o quarto tempo, enquanto o Fittipaldi ficou com o sexto tempo e Caio Collet com o décimo tempo. Lembrando que no ano passado, o Felipe Drogovic foi o mais rápido nos testes em que participou. Será que já não está na hora do Felipe Drogovic se aventurar na categoria de carros elétricos? E nesse final de semana, teremos o grande prêmio de Imola. E por ser a primeira corrida na Europa, muitas equipes deixam para trazer atualizações para essa corrida, por ser mais fácil de transportar as novas peças. Já sabemos que teremos atualização na escuderia Ferrari, que já até testou seu carro atualizado durante o dia de filmagem em Fiorano. E agora, temos a informação que a equipe Mercedes também estará com algumas atualizações para essa corrida. Pelo que parece, não teremos uma grande mudança na lateral do carro e nem na entrada de ar do sideport da Mercedes W15. A equipe está mais focada em resolver os problemas na traseira do carro. Entre as novidades que teremos no W15, está uma nova asa traseira e uma nova asa de feixe, além de novos componentes internos na suspensão traseira. Tudo para melhorar a aderência do W15. Agora, vamos ver se com essas atualizações, a equipe vai conseguir um desempenho melhor. E claro, assim que tivermos as primeiras imagens dos carros sendo montados lá no box do circuito de Imola, vamos trazer para vocês aqui no Ponte F1. E para encerrar o vídeo, vamos trazer a notícia que está sendo mais compartilhada nesta segunda-feira, que foi a saída de duas pessoas importantes da Mercedes para irem para a escuderia Ferrari. É, Ferrari roubando pessoas importantes da Mercedes, hein? Após o grande anúncio do heptacampeão mundial Lewis Hamilton no início deste ano, a Ferrari agora trouxe o Luke Serra e o Geron D'Ambrosio. Espero que eu tenha falado os nomes corretos, hein? Serra era diretor de performance da Mercedes e agora será chefe de engenharia de performance de chassi na escuderia Ferrari e supervisionará diversas áreas da equipe italiana. Já o D'Ambrosio trabalhou ao lado do Toto Wolf, substituindo ele como chefe de equipe em algumas corridas e também ele foi responsável pelo programa de jovens pilotos da Mercedes. Na Ferrari, ele será o vice-chefe da Ferrari, o segundo no comando da equipe, trabalhando diretamente para o Frederico Vassor. E ele também vai assumir a função de chefe da Academia de Pilotos da Escuderia Ferrari. E quando que eles vão começar a trabalhar? Bom, a Escuderia Ferrari informou que os dois vão começar a trabalhar em 1º de outubro deste ano. E aí, será que teremos mais pessoas saindo da equipe Mercedes para ir para a Escuderia Ferrari? Que nem o Bono? Vamos aguardar para ver o que mais pode acontecer. Assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!